Boa tarde, eu sou o Winston, trabalho no CETIC, CETIC eu vou explicar mais ou menos o que é para quem não conhece, só para eu ter certeza, alguém aqui conhece o trabalho do CETIC, a pesquisa de domicílios, já viu alguma coisa que eu vou mostrar? Eu vou começar fazendo uma pesquisa com vocês aqui. Quem aqui tem internet em casa, por favor levanta a mão, quem tem acesso à internet em casa. Ok. Quem usa a internet no celular, por favor levanta a mão. Ok. Como vocês podem imaginar, a moral da história aqui, too long didn't read, isso aqui não é uma amostra boa da população. Aqui nessa sala, 100% das pessoas levantam a mão, tem internet em casa e usa internet no celular, para ficar em dois indicadores. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o quão longe nós aqui enquanto um conjunto estamos da sociedade brasileira. E para isso eu vou usar os dados da pesquisa TIC domicílios na edição de 2016, que é a última que a gente divulgou. Os dados de 2017 vamos divulgar no final de julho, vão ser divulgados tanto por Hangout no YouTube, quanto vão ser disponibilizados no site. Então os dados novos estão por vir. Estamos em fase de validação. Antes de começar, eu acho que cabe explicar que a entidade que eu represento está ligada ao comitê gestor da internet. Eu não sou do comitê gestor. O comitê gestor da internet, basicamente, é um grupo de 21 representantes, sendo 9 do governo e 11 da sociedade civil, mais o 21º, que é o professor Demiguetico, que é o representante do Notório Saber. Esses 21 representantes se reúnem uma vez por mês e nessas reuniões eles discutem e definem diretrizes de governança de internet no Brasil. Esse modelo tem uma peculiaridade que é uma gestão multissetorial da governança da internet. E o Brasil, nesse aspecto, se destaca no cenário internacional, porque isso não é comum encontrar um modelo como esse. E o CGI, então, é um órgão político e que está relacionado a um órgão chamado NIC-BR. O NIC-BR tem diversos departamentos, sendo que o mais conhecido é aquele do lado esquerdo, chamado Registro-BR. Alguém aqui tem um domínio.br? Então, é o rapaz ali que tem um domínio.br, paga 40 reais por ano para cada domínio. E esse dinheiro, ele vai para onde? Esse dinheiro vai alimentar os outros centros de pesquisa que estão vinculados ao NIC-BR. Eu trabalho no CETIC, aquele vermelhinho ali. O CETIC é responsável por produzir pesquisas e indicadores sobre internet em diversos contextos na sociedade brasileira. Tudo isso porque o NIC é uma entidade sem fim de lucro e que tem que reverter os recursos do registro, além da gestão do ponto BR, em projetos para a sociedade. Então, o CETIC não é um órgão do governo, ele é financiado totalmente pelo sistema, pela autoridade de registros do registro BR. O CETIC, ele tem diversos projetos de pesquisa. Então, aqui eu estou listando nove domicílios, kids online, empresas, educação, saúde, governo eletrônico, telecentros, organizações sem fins de lucro, provedores. Tem uma pesquisa de cultura mais recente também. Também estamos fazendo o Marcelo, que está aqui, é o gerente de estatística do CETIC. Ele apresentou agora há pouco em outra sala. Estudos de web scrapping e de big data que a gente está realizando. Então, é um centro de pesquisa que faz diversas publicações. Todas elas estão disponíveis na internet. Mas hoje aqui eu vou falar apenas da pesquisa de TIC domicílios, que é uma pesquisa que existe desde 2005 e que tem como objetivo mostrar o acesso e o uso da internet nos domicílios e pelas pessoas. Um pouco sobre como a gente trabalha. Um processo de pesquisa quantitativa no CETIC segue cinco etapas. Na primeira etapa, a gente faz todo o planejamento e desenvolve como vai ser a pesquisa, qual é a metodologia, os questionários, etc. Depois, a execução da pesquisa em campo. Ela é feita por uma empresa terceirizada. A gente contrata uma empresa que vai a campo e coleta os dados. Depois, tem toda uma fase interna de você receber esses dados, processar e validar. Para isso, a gente tem uma equipe de estatística. E, por último, a gente faz uma análise, apresenta para um grupo que a gente chama de grupo de especialistas. Esses especialistas ajudam a gente a decifrar o que está acontecendo na realidade, a montar as hipóteses, a escrever as principais linhas de análise. E, por último, essa etapa de disseminação, que não tem fim. Isso que eu estou fazendo aqui hoje pode ser entendido como uma forma de disseminar esses resultados para uma plateia. E o que eu acho interessante de dizer é que todos esses resultados, de novo, estão disponíveis tanto em publicações impressas, se alguém tiver interesse de receber alguma publicação impressa, entra em contato com a gente, a gente envia. Mas também está tudo no website. Você pode baixar a publicação completa ou você pode consultar as tabelas diretamente no site. Ao final, sobrando um tempo, eu posso mostrar como é que faz para achar isso lá no site do CETIC. Então, falando especificamente da TIC domicílios, é uma pesquisa amostral presencial domiciliar. Isso significa que não é uma pesquisa feita pela internet nem por telefone. A gente vai até a casa das pessoas. Afinal, se a gente quer saber quantos não têm internet, eu preciso fazer isso presencialmente. Chega a ser óbvio, mas... Também é importante dizer que é uma pesquisa que visita 350 municípios anualmente. E são mais de 23 mil entrevistas que são realizadas para gerar esses indicadores. Como eu falei, essa edição é a de 2016, que foi coletada entre o final de 2016 e o início de 2017. E no final do mês de julho, a gente vai divulgar a edição de 2017, que foi coletada no final de 2017 e o início de 2018. Indo para os resultados, eu vou repetir esse padrão de slide algumas vezes. Então, o que está acontecendo aqui? Do lado esquerdo, você vai ver um gráfico que é o total daquela população. Do lado direito, são duas possíveis variáveis de cruzamento. E eu vou destacar aqui, diversas vezes, a classe social e as áreas urbanas e rurais. Então, o primeiro indicador que eu estou mostrando para vocês é a proporção de domicílios que têm acesso à internet. Aquela pergunta que eu fiz aqui, deu 100%. Mas, na realidade brasileira, apenas em 2014, a gente alcançou a metade dos domicílios com acesso à internet. Em 2016, o resultado ainda é de 54%. E a tendência é que em 2017 a gente apresente um crescimento ainda que pequeno. Não dá para não ficar surpreso com o tamanho do avanço dessa curva desde 2008. A gente está falando que em 2008, um em cada cinco domicílios tinha acesso à internet. Já em 2014, é a metade e a tendência é que isso continue crescendo. Por outro lado, um aspecto que chama muita atenção nesse crescimento do acesso à internet nos domicílios é o que está no outro lado do slide. Esse crescimento se dá de forma desigual. Eu quero fazer um parênteses aqui. Alguém sabe como é que é feita aquela classe social que está lá em cima? A gente ouve falar tanto, a classe C, o crescimento da classe C, a inclusão pelo consumo. O que significa isso? Alguém tem ideia, alguém consegue me descrever o que é um domicílio classe A, B, C, D ou E? É um embrólio. A gente sempre ouve falar, mas não sabe como é que funciona. Como é que funciona? No final do questionário, o indivíduo tem que dizer se ele tem televisão, se ele tem geladeira. Agora também entra no critério se ele tem computador, qual a escolaridade dele. Se ele tem água encanada, se ele tem asfalto. Uma série de itens. Aí, soma-se a pontuação desses itens. E se divide essa escala que vai de A até E. E é assim que se determina se esse domicílio é de classe A, B, C, D ou E. Esse é um critério estabelecido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. É muito utilizado em pesquisa de mercado. E aí você me pergunta, mas não é melhor perguntar a renda? Bom, evidente que a renda é uma variável fundamental e a gente pergunta também. Mas enquanto você tem, por exemplo, no IBGE, na PNAD, um módulo inteiro do questionário com trocentas perguntas sobre renda, a gente só consegue ter uma. E além disso, se eu perguntar para a minha colega aqui quanto ela ganha, talvez ela não vai querer me falar o quanto ela ganha. Mas se ela tem televisão, ela vai me falar. Quantos banheiros tem em casa, ela vai me falar. Então, a variável de renda é uma variável difícil de coletar e que tem um viés de um pouco de mentira. Já a variável de classe social, ela tem uma série de críticas que podem ser feitas ao modelo que foi consensuado sobre o que é uma classe. Mas ainda assim é uma variável que se coleta de uma forma, com um erro de medida um pouco menor e que você tem como comparar ao longo do tempo. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, só tem a classe de 2015 e de 2016, porque esse critério foi atualizado em 2015. Então, as classes sociais antes de 2015 não são compatíveis com essa classe de 2015 e 2016. Para vocês terem ideia, até 2014, na pontuação de classe social, tinha lá videocassete ou DVD. Hoje em dia, isso não diferencia mais ninguém. A partir de 2015, por exemplo, a presença do computador no domicílio ajuda a diferenciar um domicílio ABC, ADOE. Fecha parênteses. Tudo isso para explicar que o que a gente está falando aqui, tentando usar essas siglas ABC, DOE, é saber a diferenciação socioeconômica desses domicílios. Então, é uma proxy para a renda. Não é perfeita, mas tem uma relação razoável com renda. Então, quando eu mostro aquele gráfico, o que eu quero que vocês percebam, é quanto os domicílios mais ricos tendem a ter um acesso à internet maior do que os domicílios mais pobres. Essa é a ideia por trás de todo esse parênteses que eu fiz. Na parte de baixo do gráfico, do slide, eu estou mostrando um gráfico separando domicílios de área urbana e área rural. Eu poderia fazer um outro parênteses enorme para explicar o que é um domicílio de área rural, mas eu acho que a gente não tem tempo para isso. Só o que eu quero dizer é que a área urbana do município é determinada pelo município, então ele define o que é um perímetro urbano. E é assim que a gente sabe se aquele setor que a gente visitou para fazer a pesquisa é um setor urbano ou rural. Não é se eu vi uma vaquinha ou uma galinha, eu vou dizer que aquilo ali é um setor rural. Não é assim que é feito. De qualquer forma, o que você consegue perceber é que os setores rurais têm uma penetração de internet muito menor do que os setores urbanos. Isso tem a ver com a forma como se dá o provimento do acesso à internet. É muito mais atrativo para as empresas colocarem o acesso à internet nas áreas que são mais populosas, que são as áreas urbanas, esse acesso, quando chega na área rural, não necessariamente chega em um preço acessível para aquele morador, e você percebe que tem uma diferença muito grande já há muitos anos. Ainda assim, vale destacar que de 2013 em diante, de 2012 em diante, tem um crescimento interessante no acesso à internet nas áreas rurais. E aqui eu vou começar a qualificar um pouco melhor. Que internet é essa que chega para esses domicílios? É evidente que o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é o crescimento da internet móvel. E eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Uma outra variável que eu acho bem interessante para analisar a questão de inclusão ou exclusão do acesso à internet no Brasil é a diferença entre as regiões do país. Então, vocês podem ver que a região do Sudeste, por exemplo, a região que tem a maior proporção de domicílios com acesso à internet. São 64%. Ou seja, dois em cada três domicílios do Sudeste têm acesso à internet. E isso, quando a gente falava sobre isso ao longo dos anos, ficava aquela impressão de que, ah, então, exclusão digital é uma coisa que acontece na Amazônia, porque lá eu não consigo passar cabo. O que eu quero mostrar com a tabela que está acompanhando esse mapa é um outro dado, que é qual é a quantidade de domicílios conectados e desconectados em cada uma das regiões. Porque quando você avaliar a quantidade, tem um outro dado que chama muita atenção. A região que tem a maior quantidade de domicílios que não tem acesso à internet também é o Sudeste. Então, exclusão digital não é uma questão só dos povos da Amazônia. Por que isso acontece? Por que ele tem a maior proporção e a maior quantidade de desconectados? Bom, porque a população se distribui no território de uma forma muito desigual. A população do Sudeste é muito grande. Então, um terço de domicílios desconectados no Sudeste são 10 milhões de domicílios. É muita gente. Muita gente. E onde estão essas pessoas? São os bolsões de periferia das grandes cidades, municípios menores. É a população que não tem acesso à internet. Depois a gente vai discutir os motivos que elas não têm acesso à internet. Spoiler. Tem a ver com preço, tem a ver com interesse, tem a ver com habilidade, tem a ver com uma série de fatores. Então, o que eu queria destacar aqui é essa questão de que, quando a gente fala em exclusão, de quem a gente está falando. Não é só daquele município onde não consigo passar fio. Também é uma questão de grandes cidades, também é uma questão, de novo, que tem um viés socioeconômico. Como eu falava, qual é a internet que está chegando nos domicílios? Aqui eu estou mostrando duas estimativas. Uma em formato de proporção e outra em formato de total. E aí você pode ver que, nos últimos anos, essa distribuição entre domicílios que tem banda larga fixa e banda móvel tem se mantido relativamente estável. Não dá para dizer que tem um crescimento proporcionalmente da móvel. Esse gráfico não soma 100, porque tem gente que não sabe responder essa pergunta. Então, se eu tenho 64 de fixo, 25 móvel dá 89. 1% de escada, 90. 10% não sabem responder essa pergunta. É uma pergunta bastante difícil de coletar no campo. Que é diferente de você pegar um dado bonitinho da Anatel, que tem um registro administrativo, que já vem classificado. Quando você está lá na ponta, perguntando para a pessoa que mora na casa, que tipo de internet que ela tem, é difícil. Não é todo mundo que consegue responder isso. De qualquer forma, o que eu queria mostrar para vocês, é o que aconteceu nesses últimos cinco anos. A quantidade de conexões de banda fixa e móvel, vejam que existe um crescimento nas duas formas de tecnologia. Entre 15 e 16, a gente viu alguma estabilidade na quantidade de banda larga fixa. E o móvel, entre 2012 e 16, ele quase dobrou. Quase dobrou a quantidade de domicílios que está dizendo que tem acesso à internet via banda móvel. O que é esse acesso à internet no domicílio via banda móvel? Pode ser um celular que o morador considera que é a conexão da casa. Isso é possível. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Como esse fórum, ele me parece que tem um público diferente dos públicos que eu costumo falar, eu fiz questão de trazer esse indicador. Parece o mesmo gráfico, mas aqui eu estou falando de computador e não de internet. Vejam o que está acontecendo com a penetração de computadores nos domicílios brasileiros. Em 2008, um em cada quatro domicílios tinha acesso ao computador. Em 2014, a gente bateu a metade. Tanto a metade do acesso à internet quanto do computador. Mas vejam que ao longo dos próximos anos, essa curva, ela começa a dar sinais de esgotamento. Ela começa a dar sinais de que... Eu não vejo motivo para ela voltar a crescer. Essa é a verdade. E em 2016, a gente apresentou a primeira queda desse indicador ao longo da série histórica. O dado da PNAD também concorda com isso. Então, tanto o CETIC quanto o IBGE estão apontando que talvez a gente tenha batido no teto da penetração de computadores nos domicílios brasileiros. Vejam que aquele mesmo padrão de desigualdade que eu falava se apresenta. Aqui, antes que alguém me pergunte, computador para essa pesquisa é considerado o PC, o notebook e o tablet. O celular não é considerado o computador por esse framework que a gente segue, que é o framework da União Internacional de Telecomunicações, que define que computador são esses três tipos de device. Talvez mais para frente vão ser adicionados outros tipos, mas o ponto aqui é que ao longo da série histórica a gente percebe, então, pela primeira vez, um patamar que não sei se a gente vai voltar a cruzar. E aqui, uma breve descrição de quais são esses tipos de computador, como eu falava. Então, você veja que ao longo dos anos, o computador de mesa, ele troca de posição com o notebook. Então, mais e mais os domicílios têm tido acesso a computadores portáteis. Houve um momento de crescimento muito grande dos tablets, mas isso também alcançou um patamar, alcançou um platô. E aí você vê que entre 15 e 16 esses dados não mudam. 17 também não vão mudar. A gente já viu que os dados vão apontar uma estabilidade absoluta nesse tipo de arranjo de computador dentro de casa. E aí, o dado que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte. Quando a gente pensa em acesso a computador e acesso a internet nos domicílios, a gente tem aquela imagem do PC conectado numa banda larga fixa, que fica ou no quarto ou na sala, para quem é mais ou menos da minha idade, os pais não usavam computador e aí você podia colocar o seu computador no seu quarto e os seus pais não sabiam o que você fazia, o que era bom, legal. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é, esse imaginário que a gente tem do que é o acesso à internet em casa, ele começa a ser desafiado por novos arranjos. O que eu quero dizer com isso? Vejam a linha laranja, o segmento laranja das barrinhas. São domicílios que não têm computador, mas têm acesso à internet. Isso, quando essa pesquisa começou a ser feita em 2005, não era sequer permitido no questionário. Porque o questionário só perguntava se o cara tinha internet, se ele tivesse computador. A partir de um determinado momento, a própria metodologia internacional de como medir isso, se deu conta de que não era mais necessário ter computador para ter acesso à internet. E aí o que a gente vê é que, nos últimos três anos, o tamanho desse arranjo dobrou. Então, em 2014, 7% dos domicílios tinham internet, não tinham computador. Em 2016, essa proporção dobrou. São 14% dos domicílios que têm acesso à internet sem ter um computador. Tem aquela coluna do nem-nem, que não tem nem computador, nem internet, que é da ordem de 40%. E essa é uma tendência que vai se confirmar em 2017 também. A gente vai continuar vendo essa linha verde crescendo, a cinza diminuindo, e a azul diminuindo um pouquinho também. Ou seja, a tendência é que os domicílios passem a ter cada vez mais internet, mas não necessariamente acompanhado de um dispositivo computador para mediar essa relação. Bom, se as pessoas estão usando a internet ou não estão usando o computador, por onde elas estão usando? Pelo celular, óbvio. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta antes que eu mude de assunto? Não? Vou seguindo, tá, gente? Bom, parece que é o mesmo gráfico, mas é um outro indicador. Esse é um indicador de usuários de internet. Então, aqui eu não estou mais falando de domicílios, estou falando de pessoas. Qual é a proporção das pessoas, que têm 10 anos ou mais, que respondem a esse questionário, que são usuários de internet. Aqui eu faço um outro parênteses e pergunto para vocês. Alguém sabe me dizer o que é um usuário de internet? Alguém arrisca dizer o que significa ser usuário de internet? Usuário de internet, alguns costumam me responder assim. Ah, aquela pessoa que usa internet todo dia. Poderia ser. Aquela pessoa que usa internet o tempo todo. Ou é a pessoa que usa internet no celular. A pessoa que faz mais do que só mandar e-mail ou olhar o Facebook. Tem várias formas no nosso imaginário do que seria essa criatura, esse ser, essa entidade, usuário de internet. Mas o que é acordado na metodologia internacional, para definir um usuário de internet, é aquele indivíduo que utilizou a rede pelo menos uma vez nos últimos três meses antes da entrevista. Isso significa que 61% da população em 2016 disse que sim, que usou a internet pelo menos uma vez na vida. E a última vez que utilizou foi há menos de três meses. Evidente que isso não diferencia muita coisa. E é evidente que eu acho que aqui nessa sala, se eu perguntasse se alguém utilizou a internet alguma vez na vida, todo mundo ia levantar a mão. E se eu perguntasse se foi nos últimos três meses, todo mundo ia levantar a mão também. O ponto aqui, bom, eu tenho um outro indicador que depois vai perguntar sobre frequência, que aí eu te pergunto, bom, você usou nos últimos três meses, qual a frequência que você utilizou? Foi todo dia? Foi, foi todo dia. Foi uma vez por semana? Foi uma vez por semana. O ponto aqui é que essa curva, mesmo com essa limitação, que para a gente parece meio estranho, bom, então a pessoa é usuário de internet, usou uma vez, a última, quando, hoje a gente está em julho, três meses foi em abril. Então, esse cara usou a internet. Na Páscoa, ele é considerado um usuário de internet. Apesar disso, vejam que essa curva continua mostrando, primeiro, um crescimento muito interessante entre 2008 e 2016. Então, nos últimos anos, essa curva aumentou muito de tamanho. Em 2008, um em cada três brasileiros de dez anos ou mais eram usuários de internet. E em 2016, a gente começa a chegar em três em cada cinco. Então, a gente está vendo um crescimento muito forte no uso da internet pelos brasileiros. Por outro lado, da mesma forma que eu mostrava no indicador do domicílio, entre as pessoas, também a questão socioeconômica é muito importante. Então, vejam, por exemplo, que nas classes A e B, essa proporção no A é maior do que 90%. Na B, beira 90%. E na C, chega em dois terços. Então, dois terços dos brasileiros de classe C são usuários de internet. Já na classe D e E, é da ordem de um terço. E esse cenário de desigualdade é o mesmo ao longo da série histórica inteira. Então, desde que esses dados são apresentados, essa leitura, ela continua com a mesma força. Entre as áreas urbanas e rurais, vocês podem ver que nos últimos anos teve um crescimento interessante na área rural. Isso quer dizer que está chegando banda larga fixa, fibra ótica na área rural? Não, não é isso. É a internet móvel, aqui também se mostrando muito presente e alcançando uma população que o mercado de provimento de internet fixa não consegue alcançar. E, para mim, eu particularmente acho que esse é um dos indicadores mais interessantes da edição de 2016 dessa pesquisa. Assim como eu falava para vocês que a gente tem que desafiar o nosso imaginário quando pensa o que é o acesso à internet e computador em casa, também o usuário de internet é uma criatura que a gente não entende muito bem. Porque a gente tem um olhar muito viciado do que é o uso da tecnologia. Então, eu chamo a atenção para aquela linha verde ali. A linha verde significa os usuários de internet que utilizaram a internet somente pelo telefone celular. A relação deles com a internet é totalmente mediada por um telefone celular. Não utilizar um computador nos três meses anteriores da pesquisa. É como se eu te... Bom, a gente está em julho. É como se eu te falasse que essa pessoa usou a internet e desde abril até aqui ela não usou um computador. Ela só utilizou o celular. Enquanto a proporção dos indivíduos que usam tanto o computador quanto o celular, ou seja, que combinam a tecnologia computador e a tecnologia celular para mediar sua relação com a rede, ela tem demonstrado uma pequena queda de 2014 até 2016. Spoiler. Essa linha verde vai cruzar essa linha laranja. Spoiler. Vai ser no ano que vem ou no outro? Não sei. O ponto é cada vez mais a gente vai ter uma população de usuários de internet, ou de internauta, se quiser, que são exclusivos de internet móvel. Eles não são usuários de computador. E o contrário, é uma população que tende a sumir. Que é a população de usuários exclusivos de computador que não utilizam o celular. Que é a linha azul. Essa é a linha que tende a desaparecer. E isso está relacionado tanto ao que eu mostrava para vocês, que acontece no nível do domicílio, ou seja, que o computador passa a ser cada vez menos comum, ou parou de crescer enquanto a internet cresce, quanto com outras questões que eu quero destacar. De novo, eu quero destacar a população que está na barrinha verde. Então, vocês podem ver que entre a população de usuários da área rural, por exemplo, quase a maioria absoluta só utiliza a internet pelo celular. Quando a gente avalia por faixas etárias, tem algumas diferenças interessantes. Você tem uma população de 60 anos ou mais que só usam o computador. Mas você tem uma proporção muito grande de jovens de 10 a 15 que só usam o celular. Entre as crianças, então, já é a maioria esse comportamento de só utilizar a internet pelo celular. E aí eu ouço falar de estudo de linguagem de programação nas escolas. Eu olho esse dado e fico dando risada. Quando você olha para a classe social, é muito comum, especialmente entre as classes C e absurdamente presente na classe D e E, esse comportamento de só utilizar a internet pelo telefone celular. Aqui, a questão socioeconômica também se impõe no acesso ao próprio computador, como eu já falei para vocês. O computador talvez ainda seja uma coisa muito cara, que não cabe no bolso da maioria das famílias. Então, isso, para mim, me parece um dos dados mais relevantes da pesquisa para ajudar a pensar como é que se dá o uso e o acesso à internet na sociedade brasileira nesses últimos anos. Aqui, eu queria fazer só uma ressalva de que o uso da internet pelo telefone celular não significa o uso das redes móveis 4G ou 3G. A gente também pergunta para esse usuário de internet do telefone celular se ele utilizou Wi-Fi e se ele utilizou 3G ou 4G. E é evidente que ele pode dizer sim para as duas. Por isso que esses indicadores somam mais do que 100. E aqui vocês podem ver que nos últimos dois anos, o uso do Wi-Fi superou o uso das redes 3G e 4G. Aquilo é uma proporção do lado esquerdo e do lado direito eu tenho os totais. Vejam que em 2016 alcançamos 100 milhões de pessoas dizendo que usam a internet pelo celular usando Wi-Fi. Enquanto o uso do 3G ou 4G não apresentou o mesmo ritmo de crescimento e deu uma estacionada. Então, isso também indica que esses internautas de telefone celular estão buscando economizar aquele gasto com a própria rede do pacote de dados o plano pré-pago que é o que predomina no mercado brasileiro. Esse pessoal está buscando alternativas de conectividade baseada em redes fixas baseada em rede Wi-Fi. Isso não significa que os planos de dados estão bombando no Brasil significa que o indivíduo está buscando o que é mais conveniente está buscando se manter conectado e gastar menos. Basicamente essa é a leitura que a gente tem feito. Bom, e para que serve tudo isso? Para que serve ter acesso à internet? Alguém pode argumentar que serve para um monte de coisa. A pesquisa considera umas 30 ou 40 atividades diferentes. Eu não vou mostrar todas aqui porque eu não tenho tempo e nem vocês teriam saco. Mas aqui eu quis destacar o principal grupo de atividades dessa pesquisa que é as atividades de comunicação. Na essência a rede ainda é utilizada primordialmente para ferramentas de comunicação. Entre as ferramentas de comunicação as mais mencionadas em primeiro lugar o uso de mensagens como por exemplo o WhatsApp. Essa categoria ela ultrapassou a categoria redes sociais nos últimos 3 anos. No passado a categoria mais mencionada ainda era a rede social mas com o avanço da internet móvel com o crescimento que é notório de ferramentas como o WhatsApp essa categoria passou a ser a mais mencionada. Tanto que 9 em cada 10 respondentes dessa pesquisa disseram que usaram aplicativos de mensagem. E aí você tem depois o uso de redes sociais como o Facebook essa categoria já foi maior do que ela é hoje em dia inclusive. O e-mail é uma categoria que parece que todo mundo usa mas não é bem verdade. Você encontra diferenças relevantes no uso do e-mail tanto por faixas etárias os mais novos não usam quanto por situação ocupacional. O e-mail parece que virou mesmo uma ferramenta de trabalho. Os indivíduos que não são economicamente ativos não reportam o uso de e-mail por exemplo. Uma categoria que está crescendo é essa de chamada de voz ou vídeo isso é da 54% em 2015 60% em 2016 e em 2017 vai ser ainda maior. Isso dá um indício também de que talvez tanto o volume de dados que as pessoas estão conseguindo operar ou a qualidade do aplicativo do device que elas têm na mão talvez esteja ou da aplicação que elas estão utilizando estão permitindo que essa categoria avance bastante nesses últimos anos. E aí se você comparar isso com uma lista de discussão ao fórum que é uma coisa que só os dinossauros da internet ainda usam ou se você comparar isso com o Twitter por exemplo que chama muito a atenção mas olha a distância que uma aplicação como o Twitter tem em relação a aplicações mais populares como o de WhatsApp ou Facebook. Isso foi só para ilustrar um pouco do que a pesquisa traz no aspecto para que serve tudo isso. mas a pesquisa também tem indicadores de comércio eletrônico de governo eletrônico indicadores sobre o que as pessoas buscam sobre download etc. Sobre diversos outros comportamentos mas eu não trouxe aqui. Isso resume o que eu havia planejado mostrar para vocês sobre o cenário desse último ano. Não, eu coloquei mais coisa. Ótimo. Também coloquei sobre o acesso a vídeos então vejam que entre os conteúdos culturais eu tenho acesso a vídeo muito forte tem também um crescimento que tem se mostrado nos últimos anos do acesso a músicas leitura de mídia impressa e acompanhar transmissões e jogos. Essas atividades elas também vão mostrar um crescimento em 2017 tem sido cada vez mais comum que os indivíduos reportem que usam a internet para ver vídeo e ouvir música. Isso também motivou que em 2017 a edição da pesquisa tenha um módulo específico sobre o acesso a conteúdos culturais que vai ser lançado mais para o final do ano. A gente vai perguntar se os indivíduos estão acessando qual a origem desse conteúdo se eles estão pagando por esse conteúdo quem produz conteúdo produz com que finalidade então esse vai ser um dos pontos de destaque dessa pesquisa em 2017 que é todos esses novos indicadores que vão se relacionar com a temática da cultura. Acho que deve ter... É. Aqui eu deixo o site do CETIC onde vocês podem encontrar esses indicadores e outros indicadores dessa pesquisa além das outras pesquisas que o CETIC conduz essa pesquisa ela é mais antiga ela existe desde 2005 em áreas rurais também desde 2008 você tem acesso a todas essas tabelas e publicações na página se tiverem qualquer dúvida esse é o meu e-mail pessoal eu sou o coordenador desse projeto dentro do CETIC desde 2012 eu trabalho com ele eu fico à disposição a perguntas e para conversar com quem se alguém quiser tirar alguma dúvida particularmente eu tenho pergunta aqui o rapaz da transmissão me orientou que a pergunta ou eu repito para todo mundo que está no streaming ou eu te dou o microfone pode ser? Meu nome é Álvaro Winston parabéns aí pela apresentação muito boa interessante eu tinha curiosidade de se o CETIC tem dados sobre penetração de TV conectada ou se é algo que vai vir que vai vir e que vai vir e que vai vir e que vai vir Obrigado. Muito obrigado. Nessa pesquisa, a televisão aparece em dois momentos. O primeiro que é entre os domicílios, quais tem televisão, mas a gente não conseguiu ainda fazer uma boa implementação da ideia de televisão digital nessa pesquisa. Diferente do que o IBGE está fazendo, por exemplo, que para saber se o domicílio tem acesso à TV digital, vai perguntar o tipo de televisor, se tem tela fina ou se é uma televisão de tubo, vai perguntar se o indivíduo tem TV paga. Eles fizeram um arranjo lá para tentar chegar no acesso à TV digital. O que a gente está fazendo ainda é, na perspectiva do indivíduo, então o indivíduo, qual dispositivo ele utiliza para acessar a internet. Então eu mostrei bastante esse indicador para vocês, na perspectiva do computador versus celular. Mas a televisão também aparece como uma alternativa de uso de internet. E aqui eu estou interpretando que tem a ver com, ou com o uso de aplicativos dentro da televisão, que acho que é o mais comum, até do que imaginar que o indivíduo está dispondo de aplicações de TV digital. E esse número, 17%, ele cresceu muito nos últimos dois anos. Na minha fala eu não destaquei, mas o uso da internet pela televisão tem crescido muito. Me parece que são essas televisões que já vêm cheias de aplicativos, ou seja, Netflix e YouTube, em que as pessoas já vão lá e acessam o conteúdo diretamente. Isso responde o que você quer saber? Obrigado. Alvaro. Alvaro. Alguma outra pergunta? Tem uma pergunta lá no fundo. Eu vou te levar o microfone, tudo bem? Você tem algum dado relativo a gênero? Obrigado. Seu nome? Marcele, a pesquisa, todos os indicadores de indivíduo, você pode ler por, não por gênero, por sexo masculino e feminino. Essa é uma questão muito interessante que você apontou, porque as pessoas que estão medindo tecnologia estão discutindo muito a questão de gênero. Nos indicadores que a gente coleta, tanto a proporção de usuários, homens quanto mulheres, eles não têm uma diferença no quantitativo. Então, se a proporção de brasileiros, usuários de internet, que eu mostrei para vocês, é 61%, então é 61% de homens e 61% de mulheres. Em alguns países essa diferença é muito grande. Isso é um ponto. Segundo ponto é, e aí as minhas colegas que estudam esse tema especificamente me dizem, não é porque não existe um gap entre usuários homens e usuários mulheres que a questão de gênero seja ausente no Brasil. Ela se manifesta por outros meios que talvez uma pesquisa como essa quantitativa não consiga captar. Essa é a leitura do pessoal que estuda isso especificamente lá. O CETIC fez um estudo qualitativo com essa temática, que deve ser publicado ou esse ano ou no início do ano que vem. Depois me dá o seu contato, que eu vou passar o seu contato para o pessoal que está trabalhando especificamente com isso. Eu não saberia te dizer quando vai sair esse estudo, mas tem um estudo qualitativo, comparado entre, acho que São Paulo e Buenos Aires, crianças, abordando a temática de gênero. É bem interessante. Eu também estou doido para ver os resultados, mas no aspecto quantitativo dessa pesquisa, são poucas as variáveis que de fato apresentam alguma diferença. Então, quando você vai para atividades, por exemplo, você vai ver diferenças. Talvez o uso exclusivo do telefone celular é ligeiramente maior entre mulheres. E talvez vai ter alguma diferença nas atividades. Acho que as mulheres utilizam mais internet para estudo, e os homens utilizam mais para vídeo. Tem algumas coisas assim. Mas no pano geral não tem nada que chama muita atenção para quem não está olhando essa temática com uma lupa. E aí me parece que para abordar esse tipo de tema, o método qualitativo de pesquisa é muito superior. E você consegue realçar o que você de fato quer saber. Eu não sei se eu te respondi. Obrigado. Alguém mais? De uma maneira geral, como que o Brasil se coloca em relação ao resto do mundo nessas estatísticas? Eduardo, ótima pergunta, que me permite falar também o seguinte. Algumas dessas perguntas, elas seguem o padrão da UIT, como eu falei, que coloca a possibilidade de comparar dados de diversos países. Se você vai no site da UIT, que em inglês é a ITU, e vai na parte de estatística, você tem como baixar uma síntese de indicadores de todos os países que reportam esses dados. E lá o dado que está do Brasil é esse que a gente reporta. E aí, respondendo a sua pergunta, quando você avalia o Brasil comparado a outros países da América do Sul, o Brasil em acesso ao computador e internet, está atrás da Argentina, do Uruguai, do Chile, e se eu não me engano, no último ano também ficou atrás da Colômbia. Isso se dá por diversos motivos. Eu espero ter mostrado alguns aqui, mas se você for parar para pensar, que a população da Argentina está muito concentrada também perto da capital do Buenos Aires. Então, a distribuição da população também influencia muito nesse tipo de indicador. Se você for comparar entre continentes, esse tipo de leitura, a gente, inclusive, publica na nossa publicação impressa o gráfico completo das regiões, e o Brasil contra as outras regiões. E é evidente que você tem países desenvolvidos da Europa, do Norte e da Ásia, que são os países que estão batendo acesso à internet na casa dos 80%, 90%. Por outro lado, se você avaliar as nossas desigualdades sociais, você poderia argumentar que as nossas classes mais ricas estão no mesmo nível de acesso de países da Europa, e as classes mais pobres estão no nível do subdesenvolvido. Então, mesmo essa discussão é uma discussão bastante interessante. O Brasil, enquanto um conjunto, é muito desigual. Se você for olhar a média do Brasil nesses indicadores, você vai ver que o Brasil está abaixo de muitos países. Mas, quando você faz os recortes sociodemográficos, é gritante a diferença. Obrigado. Paulo, eu gostaria de saber o que é que o Comitê gestou da internet. Fruto dessas pesquisas realizadas, o que ele pode melhorar para a sociedade brasileira? Eu, enquanto porta-voz do CETIC, não me atrevo a responder a sua pergunta, Paulo. Apesar de eu achar ela ótima, mas eu, enquanto porta-voz do CETIC, eu só posso falar o que os dados da pesquisa estão me mostrando. É uma pergunta que tem um viés político-analítico muito forte. Eu não me sinto confortável para falar sobre o CGI como um todo, até porque seria indelicado da minha parte, dado que o CGI em si é um grupo muito desigual também. São quatro setores que brigam uma vez por mês para discutir temáticas de governança. Então, eu não me considero minimamente capaz de responder isso. O que a pesquisa ajuda? O que a pesquisa ajuda? Isso eu consigo responder. Obrigado. Esses indicadores de acesso, principalmente, eles ajudaram muito na formulação do Plano Nacional de Manda Larga, lá em 2010, 2011. Algumas ideias, como o preço que o domicílio deveria pagar por uma internet subsidiada, também foram indicadores que foram tirados daqui. A gente também tem muita proximidade com o pessoal do Ministério do Planejamento, que faz o plano para serviços de governo eletrônico. Então, a pesquisa tem um módulo inteiro de governo eletrônico que eles utilizam para traçar suas estratégias de IGOV, principalmente. A gente também tem um diálogo muito forte com a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, MCTIC, o antigo Ministério das Comunicações, na área de telecentros. Fizemos até um projeto com eles, exclusivo, com a base de telecentros que eles têm, porque a nossa pesquisa indica que ainda tem uma população que utiliza esse tipo de centro de acesso comunitário para utilizar a internet. E aí eles ficavam assim, poxa, mas se a tendência é móvel, por que eu ainda preciso de telecentro? Então, a gente tem um diálogo muito forte com esse pessoal do Ministério das Comunicações, que lida diretamente com isso. Essas são as políticas mais relevantes que foram dialogadas a partir daqui. Eu destacaria, então, o Plano Nacional de Banda Larga e toda a estratégia brasileira de IGOV, que é feita com o MPOG. Desculpa, mas é que no nível que você tinha me perguntado inicialmente, eu realmente não consigo. Alguém tem alguma pergunta? Meu nome é Fábio, eu trabalho no Banco do Brasil, e a gente tem percebido que o pessoal, acima de 60 anos, classe A e B, ele abandonou completamente o computador, utiliza só o telefone. E eu não vi refletido isso nos dados. Será que eu compreendi errado? Eu queria verificar contigo se é esse o entendimento da pesquisa. A percepção que a gente tem lá na prática é que, acima de 60 anos, classe A e B, ele abandonou o computador, ele utiliza o telefone. Não sei pela evolução dos aplicativos, para facilidades, habilidades, e outros fatores descontestrados financeiros. Mas, pelo gráfico, eu percebi que ainda percebe que eles usam o computador, e eu não consigo ver isso na prática. Não sei como é a tua interpretação desse específico. Obrigado. Fábio, a pergunta é muito boa. Você colocou dois recortes aí, bem interessantes. Do ponto de vista de classe socioeconômica, o que a gente percebe é que o cidadão, classe A e B, ele tem a escolha de optar entre computador e celular, e aí é evidente que, para diversas coisas, o celular é mais prático mesmo, ele é o dispositivo que está mais na mão, ele é o dispositivo mais frequente. E o que a gente percebe é que, entre os indivíduos que não têm acesso ao computador, essa escolha não se apresenta, então aí ele tem que se virar com o celular, e para algumas tarefas que o celular não é boa, ele tem que se virar com o que ele tem. De qualquer forma, o recorte etário é um pouco mais delicado. Por quê? Porque, em relação à série histórica da pesquisa, a população de 60 anos ou mais, no nosso dado, é uma população que começou a crescer nos últimos dois anos. Então, se você olhar esse dado de proporção de usuários de internet por faixa etária, você vai ver que essa proporção é muito baixa, poucos anos atrás, e ela apresentou um crescimento muito recente. Então, a impressão que eu tenho daqui, esse é o indicador de usuários de internet. Esse aqui, essa coluna aqui, três meses, e aqui são as faixas etárias. Então, veja que em 2016, eu tinha 19% de usuários de internet nessa faixa etária de 60 anos ou mais. Mas, se você for avaliar os anos anteriores, essa proporção em 2013, por exemplo, em 2013, esse dado era muito menor. Ele era 11. Acho que em 2011, ele ainda era 8. Enfim, é uma população que, nessa pesquisa, ela tem um crescimento muito recente. Até tem um pessoal do jurídico, do NIC, que está fazendo um trabalho de materiais de cartilha, de conscientização, etc., junto com o trabalho do CERT, IBR, inclusive. E eles estão começando a trabalhar essa população, especificamente porque é um crescimento muito recente. Então, eu não consigo te dizer, veja, minha realidade é diferente da sua ou está certo ou está errado, porque é um recorte muito característico. São pessoas de 60 anos ou mais, de classe social determinada. E o dado que a gente tem visto aqui, sem dúvida você tem uma proporção de usuários exclusivos do celular, como eu mostrei naquele gráfico, mas é a única população que ainda tem um residual exclusivo de computador. E é isso que também me chama a atenção e eu acho curioso, porque eu nunca vi isso também na prática, no campo. Agora, sem dúvida que entre os indivíduos que estão nas classes A e B, que têm acesso aos dois tipos de dispositivo, a impressão que eu tenho, e aí qualitativamente não é dado de pesquisa, é de observar a pesquisa aplicada na rua mesmo, é que para algumas atividades eles optam. Isso aqui eu prefiro aqui, isso aqui eu prefiro ali. Então, talvez para o tipo de aplicação que você trabalha, que é bastante particular, bastante específico, até o próprio, alguns bancos inclusive te forçam a ir direto para o celular e fazer tudo por lá. E aí é uma outra discussão. Eu não te respondi na prática. Obrigado. A organização me apontou para 505 minutos, então se tiver uma última pergunta, a gente encerra. Ok, gente, muito obrigado pela presença, participação, e meu e-mail está lá, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.